Eu gostei de ouvir o meu pai a tocar e a cantar e sem perceber bem já estava na Eurovisão. O meu pai não, minha mãe. Se não fosse ela jornalista determinada, não tinha dado aquele casting para descobrir que o meu talento era a representação. Fiz televisão, cantei, fiz teatro e cheguei aos cinemas de todo o mundo onde tudo acontece. Até o amor. Amor é a dedicação com o que me entrega a cada personagem. É lindo. Para além da paixão pela representação... O que é que temos em comum? Uma rede de 7 milhões onde encontra as pessoas que nem imaginam que existem. Uma rede vive de números, de conversas, de telemóveis, de tarifários. Mas só uma vive de pessoas únicas. Obrigado. TMN. 7 milhões de originais. Até já.